Quando eu vi essa notícia na Choque, eu fiquei meio desconfiado. Mas, depois, Geral postou até os atores, aí sim. Max, o que tá fazendo aqui? Por que não tá com força Z? Porque nada podia ficar acima da minha família. Vamos acabar como nós vivemos. Uma família. Eu amo vocês. Dupla? Dupla. Eu sempre acreditei. E agora, os Thundermans estão de volta. A família de super-heróis da Nickelodeon terá um filme, longa-metragem, assim como Harry Danger, que infelizmente está meio esquecido. Ninguém fala desse filme. E o projeto do filme dos Thundermans está sendo chamado de The Thundermans Returns. E na volta do Centro Nerd, nós iremos comentar tudo o que sabemos sobre esse filme. Temos um teaser, uma sinopse e alguns detalhes até intrigantes, com várias teorias, é claro. Então, olá, tudo bem? Eu sou o Pedro Luiz. E eu estou de volta, finalmente, agora com conteúdos toda semana. No dia 2 de março de 2023, a Nickelodeon, em um evento para a imprensa, anunciou um filme, continuando as aventuras da série muito popular The Thundermans, que será produzido pela Nickelodeon Studios e pela Paramount, sendo assim disponibilizado pelo streaming Paramount Plus, assim como Harry Danger, o filme. E o filme de os Thundermans é chamado de um evento de cinema. Então, provavelmente, teremos um orçamento cinematográfico, digno de filmes de super-heróis. E até a duração deve passar de uma hora. E com base em um grande orçamento, pode ser que os Thundermans tenham novos trajes, novos uniformes de super-heróis. E quem sabe seja da organização Força P que eles trabalham agora. Apesar que a Kira Kusarin, a atriz que interpreta a Phoebe Thunderman, compartilhou a foto com o uniforme clássico nas suas redes sociais. Mas pode ser que ela tenha vestido esse uniforme apenas para se relembrar. Deve ter sido muito incrível pra ela receber uma notícia como essa. E até que não tem problema, não, se eles usarem o uniforme clássico. Porque aí vai dar uma nostalgia. Mas eu acredito que eles devem mudar alguma coisa no uniforme. Os atores já cresceram, mudaram, né? No evento, os representantes da Nickelodeon ainda disseram mais coisas sobre o filme. Eles disseram bem assim. Vai ser uma alegria retornar a Rindenville com essa família icônica e o elenco original. Sim, pessoal. O elenco original está confirmado. Bem diferente do que aconteceu com o iCarly, que teve o Revival, e Zoe 101, que vai ter um filme. Então os Thundermans terão todos os seus protagonistas. Até porque o elenco não tem treta. Não tem. Todo mundo se dá bem. Não tem produtor doido no meio. E essa série não é do Dantyneider. Tô até começando a acreditar que realmente, desde que o elenco se reuniu há um tempinho atrás, era justamente para conversar sobre esse retorno. Mas, continuando o que o pessoal da Nickelodeon disse, o filme é feito para o público que se apaixonou pela série durante a sua exibição original na Nickelodeon, e também para a geração atual, que está descobrindo The Thundermans no streaming. E além disso, para deixar um hype, eles divulgaram nas redes sociais um teaser com algumas cenas do último episódio da série, mostrando que as aventuras da família Thundermans não acabaram. E para você que não lembra o final da série, o Max e a Phoebe, com o poder dos gêmeos, salvam a sua família derrotando o vilão jogador filho do Dr. Colosso. Após esse feito e mostrarem esse grande poder, os gêmeos acabam conseguindo entrar para a Força Z oficialmente, e eles se tornam os comandantes dessa organização. Sendo assim, eles mudam então o nome da organização para Força T, e o filme vai ser totalmente canônico, continuando essa história. Mostrando mais de como o Max e a Phoebe lidam com esses problemas da vida de um super-herói, eles sendo uma dupla, trabalhando juntos. E não é só isso que a Nickelodeon divulgou sobre o filme, não. Simplesmente já temos a sinopse do filme, com vários detalhes até interessantes. A sinopse conta que a família super-poderosa inicia uma nova era de combate ao crime. Phoebe e Max estão curtindo a sua vida como super-heróis, oficiais agora, depois de anos sendo aprendizes. Vai ser muito legal ver os dois trabalhando juntos, hein? Como uma equipe, os dois que brigam bastante. Mas quando um de seus resgates dá errado, eles são mandados de volta para Hidden View, com o resto dos Thundermans. Hank e Barbie ficam felizes com o retorno a Hidden View, já a Billy e Nora querem apenas viver uma vida normal no colégio. Mas os gêmeos Max e Phoebe vão fazer de tudo para recuperar seus status de super-heróis novamente. O destaque da sinopse é que alguma coisa vai acontecer para fazer os heróis voltarem para a cidade de Hidden View. Talvez isso seja e esteja ligado a algum vilão ao vilão do filme, já que a Nickelodeon ainda confirmou que novos vilões vão aparecer. Eu espero que eles consigam fazer um vilão bom, né? Bom. Quem sabe até o Dark Neyhan retorne e seja tão maléfico. Maléfico de verdade dessa vez, né? Porque ele não era tão maléfico assim na série, porque tinha umas restrições. Tendo visto que os atores estão mais velhos agora, e o filme está sendo feito para a geração veterana que assistiam a série lá na Nickelodeon, pode ser que vejamos algo até mais sombrio e menos infantil. Mas, ainda, para o público jovem e adolescente, e com certeza, sem as risadas de fundo, não deve ser um filme sitcom. Mas apesar de ainda ter muito humor. Deve ter humor nos diálogos, isso não pode faltar. E por falar nisso, dos atores estarem mais velhos, provavelmente veremos então um tipo de drama adolescente, até com a Nora e com o Billy, já que eles não são mais crianças, né? E eles querem uma vida normal no colégio, como diz a sinopse, mas nunca conseguem, até porque eles não são normais. Eles têm grandes superpoderes. O que não foi mencionado exatamente na sinopse, é a Chloe, a menina mais nova, mas a atriz Marley Clark, que interpreta a personagem, postou nas redes sociais a notícia do filme, e pelo jeito ela vai estar. Postou uma fotinha ali, bem misteriosa, do filme, dando a entender que ela realmente não vai faltar. Até porque ela é protagonista, ela não pode faltar no filme. Quanto aos outros personagens, eu já não sei o que vai acontecer. Não foram mencionados? Doutor Colosso não foi mencionado? Ou a Cherry, que é amiga da Phoebe, pode ser que eles retornem também, tenham uma participação, mas é que eles não eram tão protagonistas. Na verdade, o Doutor Colosso até que era. Ele, pelo menos, é um dos vilões principais. Mas até os cenários conhecidos vão fazer parte desse filme, então vai ter coisa antiga retornando sim. Então realmente o filme promete pelo menos um pouquinho de nostalgia, hein? E o Jack Griffo, ator do Max, também postou nas redes sociais um vídeo noticiando o filme. E ele conta que já irão começar a produção no próximo mês. Em abril, em abril, eles começam lá em Los Angeles. E aí ele falou que não ia deixar a gente no escuro. Os fãs vão ter notícias, ele disse. Pois ele vai postar detalhes, bastidores e o que puder nas redes sociais. Coisa que o J.C. Norman, infelizmente, não fez. Ele poderia fazer, né? Poderia muito bem fazer o J.C. Norman, né, J.C.? Estamos aí no escuro sobre o filme de Harry Danger há mais de um ano. Eu cada vez mais acredito que só vamos ter um início mesmo nessa produção do filme de Harry Danger. lá quando a terceira temporada de Danger Force já estiver totalmente lançada. Coisa que não tá, né? Essa temporada e essa terceira temporada tá demorando mais pra lançar do que o filme do Pelé. Mais uma hora vai chegar. Uma hora, espero. Em março, talvez. Mas voltando aos Thundermans, o Jack Griffo ainda disse que em 2023 é o ano do filme dos Thundermans. Esse é o ano da família Thunderman. Dando a entender realmente que esse filme vai sair até o final do ano. A Nickelodeon não enrola tanto pra fazer os filmes. O roteirista já tá ali escrevendo, provavelmente tem os produtores que por sinal o roteiro está sendo feito pelo criador da série Jed Spingarni dirigido também pelo Trevor Kirschweiger. E Akira Kosarin e o Jack Griffo são produtores executivos. Nossa, então eles vão dar muitas ideias. Inclusive, Akira Kosarin já está presente lá no set de gravação do filme. Então logo vamos ter uma data de estreia, novidades, qualquer coisa. E de qualquer forma, isso é uma notícia muito boa. Esse filme é muito bom, vem aí. Mas o que você acha? Já tem teorias? Acha que esse filme sai antes do filme de Harry Dator? Provavelmente, né? Provavelmente. Comenta aí abaixo, deixa o seu like para mostrar o seu apoio a esse filme dos Thundermans. Se inscreve para não perder as novidades do filme e muito obrigado por assistir.